Seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 102 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca e Decã. Sou o professor Tiago e vou te ajudar com a questão. Questão 102. Em um jogo de futebol, o atleta Alejandro se machucou aos 20 minutos do primeiro tempo e teve de ser substituído. Em seu lugar entrou o jogador Fábio Lima, que jogou até a partida acabar, sabendo que o jogo de futebol dura dois tempos de 45 minutos cada e que nesse jogo não houve nenhum tempo extra, prorrogações ou paralisações, o tempo que Fábio Lima ficou em campo foi dito. Então vamos calcular aqui quantos minutos o Fábio Lima ficou em campo e depois a gente converte para horas e minutos. Como o Alejandro se machucou aos 20 minutos, o Fábio Lima jogou 25 minutos do primeiro tempo. Então no primeiro tempo ele jogou 25 minutos e no segundo tempo ele jogou 45. Então nós vamos somar aqui os 25 com 45, totalizando 70 minutos. Só que nós não temos essa resposta, 70 minutos. Por quê? Porque esse valor aqui foi convertido em horas e minutos. 70 minutos corresponde a uma hora, que são 60, e 10 minutos. Portanto, a alternativa correta dessa questão se encontra aqui na letra B. Podemos marcar e seguir para a próxima. Caso você não tenha esse material ainda, o link está aí na descrição do vídeo. Não deixe de clicar e baixar. Eu vejo você na questão 103.